Música Começando hoje aqui no Amazém Paraíba, a semana black, setor de tecidos, setores de moda, muita promoção, tule com glitem, promocional a partir de R$ 9,90, é isso mesmo, coleção de cores novas chegando, preto, azul, marsala, rosa, verde e o famoso dourado e o carro-chefe que é o branco. Então, o tule com glitem chegando aqui no Amazém Paraíba, novidade, R$ 9,90, semana black, setor de moda, Armazém Paraíba, começando hoje, aqui também muito tecido natalino chegando, tecido com estampas natalinas para você fazer a sua toalha de mesa, passeio de Natal, então venha ao setor de tecido, aproveite, compra tudo em até 10 vezes o cartão Paraíba, 12 vezes os cartões de crédito. Temos aqui um tabuleiro só promoção, tecidos promocionais, estampado, produtos que custavam R$ 39,00, você compra por R$ 12,50, R$ 16,00 e assim. É uma semana de muitas novidades aqui no setor de tecido, produtos com até 60% de desconto. É a semana black, começando hoje, durante toda essa semana aqui no setor de tecido, você vai encontrar crepes alfaiataria a partir de R$ 16,00, viscoses estampadas que custavam R$ 39,00. Você vai comprar aqui no setor de tecidos por R$ 24,00 aqui, estampas novas, chegando agora, setor de tecido, muita novidade na semana black, aproveite. Você que não tem o seu look ainda do final de ano, venha para o setor de tecido, seja exclusivo, seja armazém paraíba. Lembrando que você compra tudo em até 10 vezes no seu cartão paraíba e 12 vezes nos cartões de crédito. Então venha aproveitar a semana do black aqui no setor de moda do armazém paraíba, em especial no setor de tecido, venha, aproveite, produtos com até 60% de desconto. Atenção, Bacabal, você já está vendo como é que está o clima aqui no armazém paraíba. Semana black paraíba começando hoje, gente. Vem para cá aproveitar as nossas promoções da semana black. Filma aí, meu câmera, filma aí. Olha aí, Smart TV de 50 polegadas, gente. 50 polegadas de R$ 2.453,80 por R$ 1.799,00. Ou 10 parcelas sem juros nos cartões de crédito de R$ 179,90. Tem mais, tem mais. Está querendo a lavadora? Pois vem para o Paraíba. Lavadora Colomarque, 10 kg de capacidade a partir, olha só, de R$ 499,00, gente. 10 kg de capacidade na lavadora Colomarque, R$ 499,00. Ou 10 sem juros de R$ 49,90. Quem quer mais? Quer mais? Vem para cá. Olha só. Fogão Esmaltec Bale, 6 bocas de R$ 1.059,30 por R$ 799,00. Ou 10 sem juros de R$ 79,90. Semana black paraíba só começando. Olha, gente. Fritadeira Unvox, 4 litros e meio de capacidade. Super fritadeira para você aproveitar na semana black paraíba. Olha só, de R$ 4,67,30 por R$ 249,00, gente. R$ 249,00 ou 10 sem juros de R$ 24,90. Dá um close na loja. A loja lotada de clientes. Os clientes aproveitando a semana black paraíba que está só começando. Vem mais, vem mais. Promoção aqui. Promoção em todo o corredor da loja. Geladeiras, fogões, lavadora. E tem mais, olha. Super telão, gente. Da marca Philips, 70 polegadas com Android de R$ 6.078,00 por R$ 3.999,00 ou 10 sem juros de R$ 399,90. Olha, gente. Colchão da marca Onix, o solteiro e o de casal na promoção aqui também, gente. Olha só. Aproveita. Você não está conseguindo dormir à noite. O colchão está ruim. Vem para cá aproveitar a promoção da semana black paraíba. Olha só. Colchão de solteiro a partir de R$ 499,00, gente. Ou 10 sem juros de R$ 49,90,00. Mas se você está querendo um de casal, você também vai encontrar aqui no armazém paraíba. Olha. R$ 699,00 a vista. Ou 10 sem juros de R$ 69,90,00. Olha, gente. Está valendo também a promoção nos celulares. Celular da Motorola, o E13 de R$ 849,00 por R$ 649,00. Ou 10 sem juros de R$ 64,90,00. Celular da Motorola, o E13, R$ 64,00 de memória, gente. Vem para cá aproveitar. Tem mais. Olha aqui. Olha aqui. Foca aí. Celular da Motorola, o E22. Esse aqui é 128 GB de memória. Olha só o preço. De R$ 1.389,00 por R$ 799,00. Ou 10 sem juros de R$ 79,90. Então, gente. O convite está reforçado. O convite está feito para você, cliente e amigo. Você que não é cliente, pode vir também fazer o seu cadastro aqui. Fazer o seu cartão paraíba e aproveitar as promoções da Semana Black Paraíba. Atenção para acabar o região. Já começou a Semana Black. Olha só. E aqui no setor de confecção, você vai encontrar muitas promoções para você aproveitar. Que chegam até 70% de desconto. Olha só. Blusas. Blusas que antes custavam R$ 39,00. Está por apenas R$ 19,00. São várias blusas aqui para você aproveitar no setor de moda, no setor de confecção. Mostra mais aqui. Temos também muitas novidades e promoções aqui no setor feminino adulto. Temos shorts. Olha. Shorts que antes custavam R$ 65,00 por R$ 34,00. Olha esse aqui da Gesian. De R$ 65,00 por R$ 34,00. Temos esse da Saari. Olha esse aqui da Saari. Que antes custava R$ 85,00 por R$ 39,00. Então, já começou, hein? Já começou a Semana Black para você aproveitar. Está dividindo em 10 vezes sem juros no cartão Paraíba. Em 12 vezes nos cartões de crédito. Você não pode ficar de fora dessas. Estamos convidando você. Venha para cá para o Armazém Paraíba e aproveite. A Semana da Black aqui no Armazém Paraíba começou. E, claro, temos essas sandálias aqui da Acaso a partir de R$ 59,00. Tanto na cor branca como na cor preta também. Temos essas sandálias na cor nude, belíssima, e na cor preta também. Lembrando que dividimos em até 10 vezes sem juros no cartão Paraíba. E em todos os cartões dividimos em até 12 vezes sem juros. É isso mesmo. Semana da Black Friday. Vem! 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 Vem!